Então aqui ó, primeira habilidade do Shao Shao Lendas É... Dos 2 300 de vida, 800 de mana, 30% de dano crítico, 30% de redução de dano crítico Segunda habilidade, dano de ataque de monstro em 15% Redução de... não, dano de ataque de monstro em 15% Probabilidade de resistência silenciar, capacidade de 25% de resistência silenciar 15% de redução de dano a monstro Probabilidade de resistência derrubada em 25% Tá, terceira habilidade, 20% de experiência, 10% anti-magia O que é anti-magia será? Aumenta probabilidade de queda de item em 10% Cara, ele tem 5 habilidades porque ele é de XP e PVP junto Poder anti-demônio, é, 10% de poder anti-demônio, provavelmente Prova de queda de item 10%, tá Quarta habilidade 300 de evasão durante 4 segundos Evita fatal, evitação fatal 300 aumenta dano Evitação fatal, é dano que... Nossa Evasão e evasão de crítico em 300 Durante 4 segundos, eu não sei qual a condição pra ativar Dano fatal é evasão crítica É o dash? Essa é a do dash? Essa é a do dash 30 de eva crítica e 30 de eva... 30 de evasão... 300 de evasão, 300 de evasão Que quando você usa evasão Caraca, mano, isso é muito roubado Dá dash e bufa o bagulho, velho Muito roubado, velho E o ultimate? Engraçado que o ultimate tem um... Deixa eu ver um negócio Olha que o ultimate dos outros não tem uma coroinha O dele tem uma coroa, velho O que o ultimate faz? Aumento de dano de habilidade do grupo durante o ataque em 5% E reduz o dano de chefe em 20% Aumento de ataque do grupo? Aumento de dano de habilidade do grupo em 5% de habilidade Reduz o dano de chefe em 20% de potência Anticlombia aumenta em 10% Tempo de esfrio O que é isso aqui? Ele bufa o grupo em 5% de habilidade Reduz o dano de chefe de boss, né? Bufa PT O que que é potência antimicrobiana em 10? Antidemônio? Caraca, ele bufa a PT Mano Os caras criam um bagulho tão difícil que pá Que um desse na PT, velho Já bufa a PT inteira Vai jogar Miriam? Sim, já tô jogando Caraca, mano Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br